Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Rafael e galera tem uma notícia muito, muito épica pra falar pra vocês. O canal agora é parceiro da Amino de Star Wars das Forças do Mal em português. Geralmente só tinha aqueles que eram em inglês, né? Mas esse daqui é em português, galera. E olha só, esse aqui é meu perfil, tá? Se vocês quiserem me seguir, meu nick é Rafael Gustavo, que é meu nome. E me sigam aí que eu vou estar seguindo todo mundo. Como vocês podem ver, eu estou seguindo 62 pessoas já. E eu vou seguir todo mundo que me seguir. As 100 primeiras pessoas que me seguirem aqui, eu vou estar seguindo, beleza? E aqui no Amino, o Amino é muito bom porque dá pra gente fazer quizzes, que dá pra jogar aqui, ó, várias quizzes que as pessoas mesmo fazem, os usuários. Tem os chats públicos, que a gente conversa com, tipo, todo mundo. A gente pode conversar com todo mundo que a gente quiser mesmo no Amino. Aí tem aqui, ó, Raps de Star Wars das Forças do Mal, RPG, Starko, pra quem shippe Starko ou pra quem shippe Jarko. Também tem aqui, ó, os mais recentes, que é as coisas mais novas, assim, que foram postadas no Amino. Tem aqui, ó, as enquetes. As enquetes, galera, eu fiz uma enquete aqui sobre qual o próximo vídeo. Você pode estar vindo aqui pra votar. Como vocês podem ver aqui, ó, é teoria de Star e tudo sobre um personagem. Tem cinco dias pra votar, galera. Então, corre lá e já vota. Me siga no Amino que eu vou te seguir de volta, beleza? Lembrando, galera, que toda semana os líderes aqui do Amino lançam uma atividade nova, assim, pra gente fazer, que é muito legal, muito engraçado. Sempre assim, toda semana vai ter algum líder fazendo uma atividade diferente, assim, pra gente participar, beleza? E todo mundo participa. É muito fácil você criar uma conta e vim aqui pra Amino, beleza? Então, não se esqueça de me seguir aí que eu vou estar seguindo de volta. E o link, o link de download vai estar aqui na descrição. Esse aplicativo da Amino é totalmente em português, beleza? Não é igual aos outros, isso aqui é só brasileiro, beleza? Então vamos pro vídeo. Marco! Marco Dias! Depois do episódio Sleepover, surgiram muitas perguntas dos fãs de Star Wars das Forças do Mal. A maioria era perguntando se a Star gosta do Marco, entre muitas outras perguntas. Mas a mais importante foi essa, de que quando a Star começou a gostar do Marco? E tem muitas razões pra questionar isso. Então, vamos ir vendo a evolução ao longo da série pra explicar. Primeira coisa que temos que ver, é que lá na abertura das duas primeiras temporadas, quando a Star e o Marco chegam no Tom, a Star fica meio enjoada e com cara de desgosto quando vê o Tom. Mesmo com ele oferecendo uma rosa pra ela. Quando isso acontece, dá pra perceber que a Star se frustra bastante quando está perto do Tom. Isso acontece também lá no episódio O Baile da Lua de Sangue. Onde, por pequenas partes, a gente pode ver que a Star não quer voltar com o Tom. Mesmo ele tentando reconquistar ela, mas ela recusa qualquer esforço dele. A gente deve reparar também, que o Tom chama muita atenção das mulheres. E ele também é muito rico. Agora, a grande questão do negócio ali. Se você está junto com uma pessoa rica, que gosta de você e que seja muito atraente, por que você se decepcionaria com essa pessoa? É bem óbvio que a aparência ou bens materiais não são um problema pra Star. Só a sua personalidade. Pelo que a gente pode perceber, o Tom chama a Star pro Baile da Lua de Sangue. Um lugar onde ela também gosta bastante. Ela vai pra ver se dá outra chance pro Tom. A Star sabe que o Tom é o rei do mundo inferior, com habilidades infernais e muitos poderes. Mas, o seu caráter é muito explosivo. Sendo assim, o primeiro desencanto da Star por ele. Mas a Star vê que ele está se esforçando tanto pra não ser mais assim, porque isso desagrada ela, usando uma espécie de terapia, passando a mão em cima de um coelhinho. Vemos que supostamente o Tom tinha mudado. Mas, no baile dá pra ver que ele tenta colocar tipo um chapéu que parecia um bicho na sua cabeça e ela não quer. Ele também quer que ela tome tipo de um banho de sangue de unicórnio. E ela acaba ficando desapontada e enjoada de novo. Isso pode indicar que no passado, o Tom obrigava a Star a fazer coisas que ela não queria fazer. E eram coisas que ela gostava muito. E por isso, eles acabaram terminando justamente quando a Star percebeu que o Tom ficava bravo por pequenas coisas. Como no caso, que ela não quer tomar banho de sangue de unicórnio. Mas, ela não quer e ele fica bravo por causa disso, passando a mão no coelhinho. E quando o Tom Lucitor vai pra cima do Marco, no baile da lua de sangue, a gente dá conta de algo muito importante. A Star, a notar a reação, entra meio que em pânico. Lembrando que a varinha foi dada pra ela, há pouco tempo atrás. O que poderia significar que quando a Star e o Tom eram namorados, ela não tinha modo de se defender. No baile da lua de sangue, o Tom vai pra cima do Marco com tudo. Porque ele sabe que o Marco não tem como se defender. Mas, agora a Star tem uma varinha que permite que ela se defenda e congele ele. Ela fica incomodada com o Marco, porque ele queria resgatar ela. E ela disse que não precisava da ajuda dele. Que ela conseguiria se virar sozinha. Porque ela não é mais uma menininha indefesa. Bom, o Tom é um menino mimado. Que quando alguém contradiz o que ele quer, ele fica muito bravo e violento. Todos vemos a Star despreocupada, sem ter que ficar vendo as consequências. Não sabendo que ela tinha que suportar namorando com o Tom. Não tô falando que o Tom tenha machucado a Star ou algo do tipo. Mas, a Star acabou vendo o que ele fazia com os outros. E ela não podia fazer nada pra dar uma lição nele. Muitas mulheres com seus namorados não gostam que os seus namorados sejam violentos e agridam outras pessoas. E pra dar uma lição neles, por isso eles acabam se separando. Pra dar uma lição nos homens. Qual o sentido de ficar com alguém que deixa você incomodado o tempo inteiro? Não tem sentido nisso. O Marco é muito diferente do Tom. Comparando com ele, o Marco é completamente um inútil. Tá, ele briga com os monstros, lutando Karate. Mas, contra o Tom, ele não pode fazer nada. Nem contra a Ponyhead. Contra o Toffee, menos ainda. Até mesmo contando o tanto de vez que a Star já salvou ele. Mas, mesmo sabendo que ele não é tão poderoso, ele sempre está disposto a ajudar. E isso é algo que as mulheres valorizam muito. E ele dá sempre o melhor de si. Sempre quando a Star faz algo de errado e não agrada ele, o Marco sempre perdoa ela. A Star não sabe muito bem como usa sua mágica. Porque ela está aprendendo. E ela não tem mais intenções. E o Marco compreende isso. E assim, ele conseguiu ganhar o coração da princesa de Meune. E o que você acha de Starco? Deixe aí nos comentários. Gostaram do vídeo? Espero que sim. Deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever. Valeu. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.